Olá, tudo bem com você? Vamos começar com esse vídeo nossos estudos em Direito Urbanístico. E vamos começar tratando dos conceitos de cidade e de urbanismo. De acordo com José Afonso da Silva, uma cidade é o núcleo urbano em que se situa a sede do governo municipal, onde ocorre o desenvolvimento de vários sistemas, como os de natureza política, administrativa, social e econômica. Tudo isso em um local diverso da área rural, integrante da mesma unidade territorial. Não é tão simples conceituar o que é uma cidade, se formos pensar no tanto de abordagens que existem e no tanto de critérios para delinear seu sentido. Mas vamos pontuar algumas coisas aqui. José Afonso da Silva faz a diferença entre centro habitacional e centro urbano. Ele vai dizer que nem todo centro habitacional, onde tem casa, onde as pessoas moram, pode receber o título de urbano. Para ter esse título, é preciso observar alguns requisitos referentes à densidade específica, a existência de profissões urbanas, como comércio e manufaturas, e de uma economia urbana permanente. E também a existência de uma camada urbana, com produção, consumo e direitos próprios. Aí ele vai dizer que nem todo núcleo urbano constitui uma cidade. Assim, ele destaca três concepções relativas a esse conceito, que são a concepção demográfica, a concepção econômica e a concepção de subsistemas. De acordo com a concepção demográfica, você pode considerar um núcleo urbano como uma cidade se nela tiver um número mínimo de habitantes. De acordo com a concepção econômica, vamos falar de cidade se a população local satisfizer uma parte de sua demanda diária no mercado local através do oferecimento de produtos. Assim, a cidade seria uma localidade de mercado. Essas duas concepções, segundo José Afonso da Silva, não servem para definir as cidades brasileiras, que utilizam conceito jurídico-político. De acordo com esse autor, dentre essas três, a concepção que mais se aproxima no contexto brasileiro é a concepção de cidades como um conjunto de subsistemas. E o que seria isso? Um núcleo urbano é considerado uma cidade se ela for composta de um conjunto de sistemas administrativos, comerciais, industriais e socioculturais. Ou seja, se for sede de organizações públicas, se tiver uma posição central no comércio, se atuar como local propício para o desenvolvimento de instituições educacionais, religiosas, etc. Mas lembrem-se que eu disse que se aproxima dessa noção. Porque se vamos parar para pensar o que o direito brasileiro entende por cidade, teremos algo um pouco mais simples. Um núcleo urbano vai ser considerado como cidade no Brasil se for sede do governo municipal. Então, para José Afonso da Silva, cidade no Brasil é um núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistemas político-administrativo, econômico não agrícola, familiar e simbólico como sede do governo municipal, qualquer que seja a sua população. E a característica marcante consiste no fato de ser sede do governo municipal. E a cidade, ela surge do processo de urbanização, que é o processo pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população rural. É um processo de concentração urbana. Esse processo gera problemas que podem ser facilmente percebidos por todo mundo. Problemas relacionados ao meio ambiente, ao saneamento básico, à habitação. E aí que entraria a intervenção do poder público, para transformar o meio ambiente urbano. E aí isso dá o nome de urbanificação, que envolve a correção desses problemas, uma reurbanização. É aí que entra o urbanismo. De acordo com a professora Daniela Campos Libório de Sarna, o urbanismo é entendido hoje como uma ciência, uma técnica e uma arte ao mesmo tempo, cujo objeto é a organização do espaço urbano, visando o bem-estar coletivo, realizado por legislação, planejamento e execução de obras públicas, que permitam o desempenho harmônico e progressivo das funções urbanas elementares, que são a habitação, trabalho, recriação e circulação no espaço urbano. E é através da atividade urbanística que se fará a busca por esses objetivos. A atividade urbanística é feita de momentos, por exemplo, começando pelo planejamento. Qual objetivo vai ser perseguido? E aí, como que vai se dar a ordenação do solo? A busca pelo bem coletivo encontra vários entraves, principalmente dos donos de terrenos ociosos. Aí surge a necessidade de formular uma política de solo para se obter os terrenos necessários para se atingir os objetivos. E também é preciso instrumentos jurídicos para se fazer cumprir essa função social da propriedade. Ou seja, estamos falando de ações do Estado para intervir na propriedade privada e na vida econômica e social. Por isso se reconhece a natureza de função pública da atividade urbanística. Ela limita, ou deveria limitar, os interesses privados na busca pelo bem-estar da coletividade. E para isso é necessário se utilizar da legislação do direito urbanístico. Então, o direito urbanístico é o ramo do direito que busca regular as condutas humanas ligadas ao desenvolvimento urbano, à ocupação do solo, à ordenação do território e ao bem-estar social. E a doutrina fala que ele pode ser visto de duas formas, tanto como um conjunto de normas que tem por objeto a ordenação da cidade, buscando disciplinar o planejamento urbano, o uso e a ocupação do solo, etc., quanto como ciência, ou seja, como uma forma de conhecer e sistematizar as normas do direito objetivo. Falamos agora há pouco que o direito urbanístico é um ramo do direito. Pois bem, há uma discussão na doutrina sobre a autonomia desse ramo do direito. Para alguns autores, o direito urbanístico seria um ramo do direito administrativo, ou um ramo especial do direito econômico. Por outro lado, há autores que afirmam que o direito urbanístico é um ramo autônomo do direito, que conta com princípios e conceitos próprios, regras jurídicas específicas e autonomia didática, ou seja, reconhecimento acadêmico como matéria autônoma. Essa discussão pode não parecer ter muitos efeitos práticos, mas o reconhecimento da autonomia do direito urbanístico é importante, porque essa é uma disciplina do direito que serve para garantir uma série de outros direitos, como o direito à saúde, à educação ou ao desenvolvimento, e apesar de sua importância frente ao tanto de problemas que nossas cidades encontram, poucas são as faculdades de direito que tratam do assunto como disciplinas obrigatórias. Isso é preocupante, porque o direito urbanístico traz outras noções sobre o direito de propriedade e a participação da sociedade no planejamento urbano, que acabam não sendo respeitadas pelos operadores do direito. É fácil perceber a importância do direito urbanístico para a realidade brasileira. Basta observar nossas cidades. Você acha que você mora numa cidade democrática, que garante o acesso de todo mundo aos serviços de saúde, educação e cidadania? Nessa primeira série de vídeos, vamos abordar a previsão constitucional da política urbana, debater sobre alguns instrumentos do Estatuto da Cidade e estudar sobre a elaboração e revisão dos planos diretores. A aplicação das normas de direito urbanístico podem ajudar a romper com a lógica de desigualdades, que bem por cima é mais ou menos o seguinte. O que determina o valor de um imóvel é a infraestrutura que o cerca. Um local com ruas, calçada, água, esgoto e iluminação, em uma área considerada legal, ou seja, onde não há nenhuma restrição à urbanização, custa infinitamente mais caro do que inúmeros trabalhadores brasileiros podem pagar, devido aos baixos salários no país. Ou seja, não há lugar para a população de baixa renda no que chamam de mercado imobiliário formal. Isso, somado à falta de políticas habitacionais que se baseiam em outras formas de garantir o direito à moradia, para além da ideia da casa própria, como aluguel social, por exemplo, leva a grande parte da população à única alternativa que lhes resta, que é comprar, alugar ou ocupar espaços do mercado imobiliário informal, onde a terra é mais barata. E onde é esse lugar? Nas periferias das cidades, em áreas sem infraestrutura e oferta de serviços, geralmente distantes da chamada cidade legal. É comum falarmos que tudo isso é culpa da falta de planejamento do Estado, mas a experiência mostra que, na verdade, isso é resultado também do planejamento realizado até agora. Isso porque a relação entre as empresas do mercado imobiliário e o poder político sempre foi, é e continuará a ser por um bom tempo, se não fizermos nada, muito próxima. O planejamento urbano serve, em diversos casos, mais como uma forma de se fazer uma reserva de valor estratégica do que para se aplicar as normas técnicas do urbanismo para melhorar a qualidade de vida da população. É o poder público quem, em conjunto com o mercado imobiliário, determina que parte da cidade será valorizada. E também tem uma coisa, manter as chamadas áreas ilegais na ilegalidade interessa tanto ao mercado financeiro quanto ao poder político. Uma das características principais dessas áreas é a fragilidade da posse das pessoas que moram nessas áreas, que podem ser facilmente retiradas de lá. Especialmente se pensarmos que muitos juízes e juízes não aplicam os conceitos da função social da propriedade da cidade nas suas decisões. Então, essas áreas acabam servindo como uma reserva para futuros investimentos. Quando interessar para o mercado, elas poderão ser removidas sem que, na maioria dos casos, nenhuma outra política seja desenvolvida para as pessoas que moram nesses lugares. E essas áreas também interessam para garantir votos aos políticos, que falam que vão regularizar a área em troca de votos. Importante lembrar que, por mais que eu não esteja falando de nenhuma área em específico, no geral, essas áreas ocupadas são áreas inutilizadas há anos. São verdadeiros vazios urbanos, que, em grande parte dos casos, os donos deixam abandonados, gerando vazios urbanos sem nenhuma contribuição para a sociedade. O direito urbanístico tem diversos instrumentos para quebrar essa lógica. A primeira delas é a ideia da função social da propriedade, que rompe com a ideia da propriedade como um direito absoluto. A propriedade é subordinada ao interesse coletivo. E isso não sou eu, Júlia, quem está falando. É o que diz a lei. O direito urbanístico também garante a participação da população nos debates sobre o rumo das cidades. E essa previsão representa um grande avanço. Essa não é uma disciplina geralmente encontrada nas faculdades de direito, mas é extremamente importante. O profissional do direito é uma peça super importante nesse processo de garantir o acesso à cidade e a redução das desigualdades. Espero que você continue acompanhando o curso e possa colaborar para transformar a realidade em nossas cidades. Um abraço.